A segunda-feira, 15 de agosto, amanheceu diferente na sede do Departamento de Criminalística do IGP. No pátio de estacionamento, perfiladas as viaturas da perícia, apenas os carros oficiais. Junto à porta principal que dá acesso ao prédio, a cúpula da segurança pública do Estado acompanhando o secretário Jacini. Às 10 horas em ponto, a viatura oficial trouxe o governador do Estado, José Ivo Sartori, para cumprir o compromisso de agenda com o IGP. Sorridente e bem-humorado, em que pese tantos problemas e atribuições do cargo, Sartori subiu dois lances de escadas até o auditório, onde, rodeado por diretores, servidores e profissionais de diversas áreas do IGP, cumpriu a missão aguardada há tantos anos pela instituição. Assinar a autorização do concurso público. 106 novas vagas. Um alento para o IGP, depois de oito anos sem nenhum reforço em termos de recursos humanos. A perícia é essencial para a pessoa que está incriminada naquela parte técnica. Quanto mais técnica e quanto mais avalidade estiver a perícia, melhor resolutividade haverá em todas as investigações, da mais simples à mais complexa. E é esse o objetivo que nos pauta. É esse o objetivo que o Kleber Bitter entendeu bem, compreendeu bem, e trabalha na modernização da perícia, capacitando, fazendo a incrementação de equipamentos, descentralizando, levando a perícia para mais perto que os locais onde eles precisam, e não a centralização que existe em Porto Alegre. O IGP, desde 2008, não tinha concurso, só saía, só saía, cada vez mais depauperado em seu objetivo. Por isso, a importância de fazer concurso para a perícia. Mas a segunda fase do plano de segurança, ele, o governador Sartori, ele compreendeu a sensibilidade e a necessidade, o interesse da sociedade gaúcha, em termos de prestação de serviço da segurança pública melhor. E autorizou um aumento de despesa onde não tinha mais, de onde mais tirar, a não ser aumentar o déficit. Governador Sartori, nós todos da segurança pública, especialmente aqui no IGP hoje, agradecemos a sua decisão de ter aumentado o déficit do Rio Grande do Sul em 166 mudanças. Muito obrigado. Com o concurso público, nós vamos suprir carências que nós temos em várias regiões e com a criação de mais três regionais. Nós dividimos, mais ou menos, o projeto em a parte de pessoal, que era a recomposição do quadro, a recomposição emergencial do quadro. Nós contemplamos as nossas urgências maiores. A parte de aumentar a produtividade e conseguir atender alguns serviços, nós começávamos atendendo isso com suplementos de horas extras e diárias. E a parte de investimentos. A parte do concurso público, não conseguimos contemplar todas as categorias, até porque a gente tinha uma limitação da quantidade de servidores que nós poderíamos. Nós tínhamos as maiores urgências que elas tiveram relacionadas à parte de efetivo que mais nós tivemos saído do IGP, que foram os registros, os espíritos criminais e os técnicos policiais. São horas extras e diárias, governador, só com suplementos de horas extras, o IGP teve, no nosso quadro, um dos menores da história. E com as horas extras, nós conseguimos ter a maior emissão de laudos da história do IGP, mesmo com esse efetivo que nós temos, só com suplementos de horas extras. Em relação às diárias, senhor governador, nós estamos fazendo o processo de interiorização. A interiorização, ela passa por capacitação. Nessas horas, com as diárias, além dos atendimentos, nós conseguimos capacitar os peritos do interior e os peritos de Porto Alegre, para que eles possam, no interior, atender perícias que antigamente nós não atendíamos. Também com os investimentos de 4,6 bilhões, governador, e eu estou na perícia há 20 anos, nunca na história da Secretaria de Segurança Pública, foi investido tanto recurso na perícia quanto foi investido agora. Muito obrigado, nós agradecemos realmente a sua presença, a sua sensibilidade e muito devemos ao secretário Jacini, que tanto ele valoriza a perícia criminal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, um bom dia a todos. Nunca fui de olhar para trás, ou de falar mal dos outros, ou de botar a culpa nos outros. Melhor é a gente ser transparente, verdadeiro, e falar aquilo que existe, para a gente saber que nem todas as coisas podem acontecer do jeito que nós gostaríamos que fosse. E eu estou muito orgulhoso do trabalho que é realizado, e da valorização que cada um dá na prestação do serviço público. Meu caro Kleber, e a todos vocês aqui do IGP, acho que esta é uma questão singela, simples, que tem toda uma caminhada burocrática que precisa ser efetivada e cumprida dentro dos vigores da lei. O melhor seria que isso não demorasse tanto, que isso fosse efetivamente cumprido por rapidez. Mas isso é da lei, isso é da forma de fazer de forma transparente. Então, eu acredito que aqui é apenas a autorização para a abertura de 106 vagas para o IGP. Então, eu tenho certeza que não é tudo que vocês desejariam, nem o que o Kleber queria, mas com certeza, pelo menos é uma recomposição parcial do quadro que a gente espera que isso venha a acontecer. Eu acho que poder reabrir algumas regionais e colocar novos postos em funcionamento, Eu sei que esse caminho é longo, ele tem muita coisa a ser feita, muito trabalho a ser realizado, e nós procuramos trabalhar, como disse antes, com transparência e procurando colocar a verdade. A vocês do IGP, eu espero que todos compreendam e todos saibam repartir essa dificuldade. Não vou repetir aquilo que já disse em outras razões, mas vamos fazer aquilo que precisa ser feito, todos nós, para o bem do nosso orgulhante e para o futuro de todas as nossas gerações, e que a gente tenha habilidade para construir um melhor momento para a segurança do Estado do Rio Grande do Sul, como de resto para todo o país e para toda a humanidade também. Obrigado. Bom dia a todos e uma boa semana. Bom dia a todos e uma semana. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.